All my dreams are falling down Crawling around Somebody Como assim? Velho, como é que entrou Meteoro aqui na produtora, velho? Que negócio verde é esse? Ah não, velho Para, corta Criptonita Criptonita, mano No ar, o Série Maniacos Play Sejam muito bem-vindos Eu sou Michel Cant E hoje nós vamos trocar uma ideia Sobre uma série que foi muito importante Na minha mocidade Quando eu era um menino jovem Eu assisti todas as dez temporadas de Smallville E vou te falar uma coisa Ser fã de Smallville não é fácil Porque das dez temporadas Uma às sete foram ruim pra caramba Não, brincadeira, não é bem isso Mas é que Smallville foi uma série que me ajudou muito no meu inglês E eu acho que você não tá ligado Mas tem uma série de vídeos aqui no Série Maniacos Na verdade isso é o segundo Sobre séries em inglês Como algumas produções podem te ajudar a melhorar a sua língua inglesa E esse aqui é um vídeo especial Mas é o seguinte Chega disso É só pra quem for inscrito Se inscreva no canal Agora mesmo Eu sei que às vezes O YouTube tá indicando o canal do Série Maniacos toda semana Tá te indicando E você não é inscrito Se inscreve agora E gostou do vídeo? De qualquer momento Deixa o like Porque hoje Esse papo você vai curtir E nada melhor do que falar de séries em inglês do que com a nossa parceria com a Ative Languages Uma escola de idiomas que sabe tudo sobre ensinar Tanto que tem inglês sem decoreba Com aprendizado da língua, claro E da cultura O inglês com conteúdo A Ative é a rede de escolas de idiomas da Oxford University Press no Brasil A rede foi fundada em 2011 E hoje tem mais de 120 escolas Já a Oxford University Press publicou seu primeiro livro em 1478 Além de toda essa experiência ensinar Quais são os diferenciais da Ative? Você me pergunta Bom, primeiro que ela é assumidamente nerd Sério Segundo que ela combina todo o conhecimento da Oxford University Press Com o que existe de mais novo ensino de idiomas Quer mais vantagem que isso? Não dá, né? Portanto, não deixe de entrar no site da Ative agora mesmo O endereço tá aqui na descrição do vídeo Você vai curtir E dê uma fuçada lá no Face e no Insta da Ative No IGTV tem depoimento de quem estudou lá e mudou de vida Graças ao inglês com conteúdo As matrículas já estão abertas E a Ative tem inglês para todas as idades Criancinha, adolescente, adulto Na Ative também tem inglês para todo mundo Eu me lembro que foram pelo menos 4 coisas que me fizeram me apaixonar por Smallville rapidamente Número 1 a trama, o elenco, os efeitos visuais e a música O elenco era demais porque pra começar nós tínhamos o Tom Welling no papel principal do jovem Superman Que era um menino com cara de 30 anos fazendo um moleque de 16 e 17 no high school Era sensacional A Kristen Krook que fazia Lana Lang Eu era apaixonado pela Kristen Krook Que demais Mas pra mim, vou falar pra você O destaque nesse elenco era o Michael Rosenbaum Que fazia o Lex Luthor Esse rapaz era bom ator Que na verdade todo mundo era muito bom ali Se você pegar a mãe do Clark O pai do Lex Luthor O Pete, o melhor amigo Pete A Chloe A Chloe eu não posso mais né Alison Mack Eu não fecho com quem faz tráfico de mulheres Então eu não gosto mais da Chloe Mas velho, isso era muito bom em Smallville Desde aquela época, 18, 19 anos atrás O elenco já era caprichadaço Agora, os efeitos visuais, cara Eu não acreditava Eu assistia Smallville e falava Não é possível Nós temos efeitos dignos de cinema na TV Essa seriezinha pequenina, maravilhosa Cara, eu acho que os efeitos eram tão bons Se a gente pegar Smallville e botasse na TV hoje Era aceitável Seria aquele tosco aceitável Tem muita série hoje, em 2019 Que tem efeito pior do que Smallville fazia Na época que foi lançada Então era sensacional A trama era de aquecer o coraçãozinho nerd Você pegar toda essa mitologia rica do Superman E trabalhar os anos da juventude dele Mostrando Clark lá em Smallville Lá em Pequenópolis É tradução ruim, nerd da SBT Pequenópolis Enfim, e você utilizar nomes importantes da história Personagens importantes Como o próprio vilão Apocalipse O Zod Cara, todo mundo Que um dia já apareceu nos quadrinhos Praticamente duas caras em Smallville Então essa trama Que ela meio que altera um pouco O que a gente conhecia dos quadrinhos Porque ela desenvolve esses anos todos Do Clark Kent Foi demais É lógico, como eu disse Das dez temporadas Algumas foram muito ruins Acho que Smallville no final das contas Acaba sendo uma série muito instável Mas eu amava tanto Mas tanto Que eu não ligava nem pras temporadas ruins Eu assisti tudo A música de Smallville Foi muito importante Pro desenvolvimento do meu inglês Porque eu fazia um negócio Que eu vou compartilhar Ainda nesse vídeo Que ajudou pra caramba E eu me lembro Do season premiere Da segunda temporada O primeiro episódio Da segunda temporada Em 2002 Eu tava morando nos Estados Unidos Na época E eu assisti ao vivo Na TV Eu lembro como se fosse hoje O narrador falando And now A new Smallville E a nave do Clark Indo em direção Ao tornado Eu tava maluco Assistir Smallville Ao vivo Foi um negócio Que eu não sabia que era possível Porque demorava pra chegar no Brasil E eu vi o season premiere Da segunda temporada Ao vivo Foi demais Hoje em dia Eu acho Que não existe mais O que eu fazia na época Que era pegar um CD Colocar no meu Discman Pegar o encarte Ouvir a música E ir lendo as letras das músicas Pra aprender o que eu tô ouvindo Hoje em dia Não tem mais essa, né? Você entra no Spotify Pega o seu celular E vai lendo Discman, CD, né? Tem gente que nem sabe Que são essas coisas Eu nem me lembro Se o CD de Smallville Na verdade Tinha encarte Mas isso é uma coisa Que eu fazia muito E a atriz sonora de Smallville Foi lançada num CD Que se chamava The Talon Mix O Talon era o nome Do café Era meio que o Central Perk De Friends Onde a galera Do Smallville Se encontrava Era o Talon E o CDzinho Do Smallville Era um rockzinho Daora, cara Além do Remy Zero, né? Que cantava a musiquinha de abertura Somebody save me Essa música Cola na cabeça É impossível Você ser fã De Smallville E não ser fã Do Somebody Save Me Eu tô lembrando aqui Tinha a música Do Weezer Do Flaming Lips Do Phantom Planet Cara, eu pirava No CDzinho Do Smallville Então a minha dica Pra você Que quer melhorar seu inglês Faça isso Pegue uma musiquinha De uma banda De um cantor De um artista Que você gosta Coloque pra ouvir Não tem mais CD, né? Pode ser no Spotify Ah! Esse Talon Mix Acho que tem no Spotify, velho Puta fácil Pega E dá um jeito De ver a letra da música E vai ouvindo e lendo Parece uma dica óbvia Mas nem todo mundo faz isso E ajuda pra caramba Porque às vezes Você tá ouvindo o negócio E fala tudo errado Quem nunca cantou uma música Falando tudo errado Foneticamente? Não faça isso Leia a letra E ouça a música Vai ajudar pra caramba E não tem trilha melhor Não tem mix melhor Do que o Talon Mix Smallville Rockzinho Delícia Eu só queria voltar A falar do elenco aqui rapidinho Porque tem uma galera Que participou de Smallville Que se você não assistiu Você não acredita Ou você nem lembra Sabe quem era o Arqueiro Verde De Smallville Era o Justin Hartley O Justin Hartley Hoje tá em This Is Us E na época Ele tava meio que começando A carreira juvenil Lá fazendo Arqueiro Verde Inclusive Em 2006 Se não me engano O Justin Hartley filmou Um episódio piloto Da série do Aquaman Ele seria o Aquaman Que teria a própria série Mas foi tão bosta Que eles cancelaram a série Nem foi ao ar Eu assisti esse piloto Porque vazou na internet E realmente foi bom Porque era horroroso Mas olha que da hora Justin Hartley hoje Bombando em This Is Us E tá na nossa vida Desde aquela época E o mais louco ainda É que Smallville Teve o seu próprio Aquaman Que não foi o Justin Hartley Foi o Alan Richardson O Alan Richardson Lembra? Ele tá no Titãs agora Ele faz o Rapina E na época Ele fazia o Aquaman Tosquíssimo em Smallville Tadinho Esse homem merece Estar numa série boa Hoje em Titãs Agora Uma participação especial Muito marcante Em Smallville Não tô nem o que falar O Christopher Reeve Superman original Tetraplégico Na cadeira de roda Participando da série Aquilo foi uma homenagem linda Inclusive no episódio Final do Smallville Quando o Clark sobe Lá no Planeta Diário No teto E ele abre a camisa E mostra o uniforme Tocando A música original Do John Williams Composta Por ele Nos filmes Cara Aquilo é Tão emocionante Eu acho que a série Acabou bem Eu gostei muito desse final Embora tenha As temporadas zoadas Smallville acabou bem Faço essa Essa afirmação Sem medo Smallville acabou bem Bom agora Eu quero saber de você Você adorava Smallville Nunca nem viu Tem raiva de quem viu Vai ver porque viu esse vídeo Comenta Eu vou trocar ideia Com todo mundo que conversar Aqui nesse vídeo Deixe o seu like Vamos espalhar E eu quero saber Se você vai topar esse desafio De ouvir uma música em inglês Ler a letra Para melhorar a sua dicção A sua pronúncia Quem sabe Porque legal é isso Você tem que cantar enquanto você lê E se você vai fazer aquela dica Que eu dei lá no vídeo de Friends De assistir uma série em inglês Sem legenda Ou com legenda em inglês Comenta aí Vamos melhorar nosso inglês E não se esqueça de visitar O site da TV Que os caras são firmura total Adiós Semana que vem o negócio vai ser bom Putz Quem tem sininho não vai perder Putz Que bom que você ficou até o final Só porque Se você clicar nesse ciclo aqui no meio Você vai se inscrever no canal do Série Maníacos É muito bom Esse vídeo aqui É um dos meus favoritos Recomendo bastante Agora aqui Você vai parar no DerivadoCast Nosso podcast em áudio e vídeo Vai lá Se inscreve É sensacional Vai Tchau 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 Tchau